Perigoso. Tem goleiro ali, meu amigo. Gol, gol, gol! Olha, amigão, não é por acaso que você tá perto de ser campeão antecipado da divisão, hein? Você tá jogando muito e passando por cima do adversário. Parabéns, de verdade. Seja pelo clube, seja pela seleção, o cara tá cansado de marcar gol de fora da área. E o goleiro pode dar bronca na defesa, sim, porque é merecido. Não pode dar esse espaço pra ele bater de fora da área. Tinha gente com medo de tomar bolado, ó. Não pode abrir assim. Vê, gol, nunca é demais. Tá aí por outro ângulo.